E aí galera, eu sou o Chris, estou aqui em Fort Lauderdale, Flórida Vamos dar uma olhadinha como que está a Black Friday aqui Estou indo para a Best Buy agora A loja que tem bastante eletrônicos e entre outros itens Faltam 3 minutos para a loja abrir Hoje eu estou na avenida da Best Buy aqui e está um pouco movimentado Vamos ver Seguindo aqui, hoje mais cedo a avenida estava deserta, sem ninguém Porque os restaurantes ainda não estão abertos Poucos vão abrir hoje em Thanksgiving É muito mais famoso pela Black Friday e não pelo feriado de Thanksgiving Chegando aqui, o primeiro carro virando na Best Buy Estacionamento lotado da Best Buy Lotado, fila na porta A loja acabou de abrir Não sei se vou conseguir mostrar para vocês A loja acabou de abrir Bem movimentado Mas até que está organizado É o estoque de Xbox que eu queria tem bastante, mas até o fim do dia deve acabar Bom, missão cumprida Consegui comprar o game aqui mais barato A loja estava cheia, mas eles estão deixando o pessoal entrar de pouco em pouco Então, até que está bem organizado E agora já estou olhando ali, acho que não tem mais fila Vamos ver O que é isso? O que é isso? Agora já está olhando ali, acho que não tem mais fila